E aí galera eu sou a Pinha, probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio é de 1 em 1,5 milhão mas se você vive em um lugar onde os raios são mais constantes, então é possível que você seja atingido com mais facilidade mas ser atingido 7 vezes é um pouco demais e fora do comum e ainda sobreviver a todos esses eventos é ainda mais difícil de acreditar pois acreditem, isso aconteceu com Roy Sullivan, um guarda florestal em um parque nos Estados Unidos isso é o que veremos no vídeo de hoje Roy Cleveland Sullivan nasceu em 7 de fevereiro de 1912 no condado de Green, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos ele começou a trabalhar como guarda florestal em 1936 no parque National Shenandoah também na Virgínia, um estado americano que calcula em média de 35 a 45 dias de tempestade por ano em consequente a uma grande incidência de raios entre 1959 e 2000 os raios mataram 58 pessoas no estado da Virgínia tendo uma média superior a 1 pessoa por ano e feriu mais de 238 pessoas entre 1942 e 1977, Roy Sullivan foi atingido por raios em 7 ocasiões diferentes e sobreviveu a todos eles por isso ganhou o apelido de Human Lightning Conductor, que quer dizer Condutor de Raios e Human Lightning Rod ou para raios humano ele até chegou a ser reconhecido pelo Guinness World Records como a pessoa mais atingida por raios e é claro que as pessoas iriam reagir de alguma forma a isso devido a tantos casos ocorridos com Roy Sullivan as pessoas começaram a evitá-lo por causa do medo de serem atingidas também elas deveriam pensar que não era seguro estar ao lado dele e de alguma forma ele atraia esses raios então o melhor a se fazer era evitá-lo mas isso o entristeceu em um dos casos ele estava andando com o chefe Ranger quando um raio cortou o céu bem distante então o chefe lhe disse te vejo mais tarde Midos à parte vamos aos fatos que o tornaram tão famoso fazendo com que ele fosse até mesmo evitado pelas pessoas Primeiro raio o primeiro raio a atingir Sullivan correu em abril de 1942 durante uma tempestade ele resolveu se esconder em uma torre de vigia de incêndio esse poderia ser um lugar seguro se houvesse um para-raios na torre mas não havia pois ela era recém construída então não é preciso nem dizer que ele estava no lugar menos seguro facilmente a torre iria atrair todos os raios possíveis o resultado disso é que a torre foi atingida por vários raios imagina só o desespero de Roy Sullivan dentro da torre o fogo estava pulando por todo o lugar então ele saiu correndo para evitar morrer queimado e foi justamente aí quando ocorreu seu primeiro evento a poucos metros de distância da torre ele recebeu o que considerava ser seu pior ataque de raio a descarga foi tão forte que queimou uma faixa de meia polegada ao longo de sua perna direita bateu no dedo do pé e deixou um buraco no sapato além de arrancar a sua unha segundo raio depois de quase 30 anos ele foi atingido novamente acho que ele nem esperava por essa talvez acreditasse que isso não poderia acontecer com ele novamente já que ele já havia feito parte da estatística mas lá foi ele de novo em julho de 1969 ele foi atingido pela segunda vez enquanto dirigia seu caminhão em uma estrada de montanha mas ele estava dentro de seu caminhão o corpo metálico de um veículo normalmente protege as pessoas em casos como esse agindo como uma gaiola de Faraday mas para isso o veículo tem que estar fechado o que não ocorreu o primeiro raio atingiu as árvores próximas e foi desviado para a janela aberta do caminhão a descarga deixou Sullivan inconsciente queimou suas sobrancelhas e cílios e incendiou seus cabelos o caminhão descontrolado continuou em movimento até parar perto de uma beira de um penhasco ele escapou duas vezes nesse mesmo evento escapou de morrer atingido pelo raio que saiu queimando os pelos do seu corpo e escapou de ter uma morte causada por um acidente com seu caminhão penhasco abaixo terceiro raio um ano depois em julho de 1970 Sullivan foi atingido no quintal da frente enquanto estava lá fazendo sabe-se lá o que provavelmente com alguma tempestade por via ou já se iniciando ele foi surpreendido quando um raio atingiu um transformador próximo e dali saltou para o seu ombro esquerdo queimando-o o quarto raio seguindo em frente na primavera de 1972 Sullivan estava trabalhando dentro de uma estação de guarda florestal no parque onde trabalhava quando o outro ataque ocorreu novamente seu cabelo pegou fogo na tentativa de apagar as chamas ele tentou abafar o fogo com a jaqueta mas não teve resultado então ele correu para o banheiro mas não cabia embaixo da torneira e então ele usou uma toalha molhada apesar dele nunca ter sido um homem medroso após e depois esse ataque ele começou a acreditar que alguma força estava tentando destruir o e então ele adquiriu um medo da morte por meses sempre que ele era pego na tempestade enquanto dirigia seu caminhão ele parava e deitava no banco da frente até a tempestade passar ele também começou a acreditar que de alguma forma atrairia raios mesmo que estivesse no meio de uma uma multidão de pessoas então começou a carregar uma lata de água com ele caso seu cabelo estivesse em chamas não tem nem como culpá-lo por isso né nessa altura ele já devia estar apavorado e essa era a segunda vez que ele tinha seu cabelo queimado quinto raio em 7 de agosto de 1973 enquanto estava em patrulha no parque Roy viu uma nuvem de tempestade se formar e dessa vez ele decidiu se afastar rapidamente ele não queria mais colocar a sua vida à prova agora ele queria evitar ao máximo outro incidente mas não adiantou segundo o que ele disse mais tarde a nuvem parecia segui-lo quanto mais ele se afastava mais ela ia em sua direção parecia até uma perseguição acho que agora ele tinha certeza de que alguma força queria mesmo destruí-lo quando ele finalmente pensou que tinha superado que a nuvem tinha lhe deixado que estava tudo seguro agora ele decidiu deixar o seu caminhão e adivinha o que aconteceu logo depois ele foi atingido por um raio Roy afirmou que ele realmente viu o raio que o atingiu segundo ele o raio desceu pelo ombro esquerdo e perna esquerda e arrancou seu sapato depois passou para a perna direita logo abaixo do joelho ainda consciente ele rastejou até sua caminhonete pois não conseguia andar e derramou a lata de água que ele sempre mantinha ali sobre a cabeça que estava adivinha pegando fogo novamente sexto raio o penúltimo ataque ocorreu em 5 de junho de 1976 e machucou seu tornozelo foi relatado que ele viu uma nuvem pensou que o estava seguindo novamente tentou fugir novamente mas foi atingido novamente e para não perder o costume o seu cabelo pegou fogo novamente eu no lugar dele nem sei o que faria mais sétimo raio na manhã de sábado de 25 de junho de 1977 Sullivan foi atingido pela última vez enquanto pescava em uma piscina de água doce o raio atingiu o topo de sua cabeça incendiou seus cabelos desceu e queimou seu peito e estômago e para piorar a situação quando ele se virou para o carro algo inesperado ocorreu um urso se aproximou da lagoa e tentou roubar trutas de sua linha de pesca ele ainda teve força e coragem para golpear o urso com um galho de árvore algo que não era incomum para ele pois segundo o que ele alegou aquela era a 22ª vez que ele atingiu um urso com um graveto em sua vida realmente um sobrevivente todos esses acontecimentos foram relatados pelo superintendente do parque apesar de não estar presente a nenhum deles mas talvez não tenham sido 7 sim 8 pois o próprio Roy Sullivan lembrou que a primeira vez que foi atingido por um raio foi quando criança enquanto ajudava o pai a cortar trigo no campo quando um raio atingiu a lâmina da foice mas sem feri-lo mas como ele não pôde provar o fato posteriormente ele nunca o reivindicou depois de ser atingido por raios tantas vezes e sobreviver a eles além de culto caroços por 22 vezes o fim de Roy Cleveland Sullivan não foi nada feliz na manhã de 28 de setembro de 1973 ele morreu aos 71 anos de idade por um tiro na cabeça oficialmente ele se matou por causa de um amor não correspondido enquanto estava deitado na cama ao lado de sua esposa que era 30 anos mais nova e supostamente não notou sua morte por várias horas é isso aí pessoal esse foi o assunto de hoje e se gostou do nosso vídeo então deixe seu like compartilhe se inscreve no canal ativa a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos só lembrando a vocês que tem vídeo novo todas as quintas às 13 e 30 ao sábado às 10 da manhã nos despedimos por aqui e até a próxima jornada valeu e aí e aí e aí e aí e aí